Olá você, tudo bem? Vamos para mais uma questão de processo civil. Banca CESP e tem o seguinte enunciado, a respeito da função juridicional dos sujeitos do processo, dos atos processuais e da preclusão, julgue o item seguinte. E o item a ser julgado é, ocorrerá a preclusão lógica do recurso para a parte que aceitar, ainda que tacitamente, sentença que lhe for desfavorável. Como sempre, já vamos começar falando se este item está certo ou errado. Este item está certo em razão do artigo 1000 do CPC. O artigo 1000 diz o seguinte, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Nesse caso, vai operar para a parte a preclusão lógica. E para entender preclusão, nós temos que entender de uma forma geral. Primeiro, o que significa preclusão? Preclusão nada mais é do que a perda da possibilidade de praticar um ato processual. Ou porque a parte não o fez, ou porque não o fez da forma e no momento adequado. Então ocorre a preclusão. Tanto é que o artigo 507 fala que a parte não poderá rediscutir questão já decidido, caso, sobre essas questões, já tenha ocorrido a preclusão. Doutrinariamente, a preclusão vai se classificar em temporal, lógica e consumativa. A preclusão temporal, como o próprio nome diz, vai ser verificada por um ato praticado fora do tempo. A preclusão lógica, que é o caso da nossa questão, significa que a parte vai praticar um ato que é incompatível com aquele momento processual. Por isso que essa afirmação está correta. Porque se a parte deixa de recorrer, ou abdica do direito de recorrer, expressa ou tacitamente, ocorre a preclusão lógica, porque ela tinha que praticar um ato que se esperava recurso. Porém, de uma forma espontânea, ela não pratica. Portanto, essa preclusão é uma preclusão lógica. E a preclusão consumativa significa que a parte praticou o ato, e uma vez praticado o ato, ela não pode mais praticá-lo novamente. Mesmo que ainda tenha prazo fluindo para ela fazer a prática daquele ato. Portanto, mesmo que nós não soubéssemos o conceito das preclusões, mas por uma questão de eliminação, nós saberemos que, no caso da parte que não recorre, ou a parte que aceita, expressa ou tacitamente, a sentença que lhe é desfavorável, o não recorrer, ou o não recurso, significa que operará uma preclusão lógica. Tá certo? Pessoal, hashtag compromisso e comprovação. Bons estudos e até a próxima.